O Senhor falou pra mim que vai te usar pra curar o mundo. Porque Deus salveu pra mim que eu vou submetir toda cura, só que Deus salveu pra mim assim, desde o reino que tá tomando essa promessa já tava. Antes de vir ao reino que a promessa já tava, Deus salveu pra mim que o diabo não só tentou te matar, mas ele vai continuar lutando. Só que Deus salveu pra mim que o diabo não é eu. Deus salveu assim pra mim, fala pra ele, que eu tô cortando aqui hoje. E como eu falei, Deus tá cortando o que? Deus salveu pra eu cortando o laço. Glória! 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 O Senhor falou pra mim, fala pra ele, Glória! Aleluia! Vai dar como uma doradora minha casa. Glória! 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 O Senhor jogou pra mim, ele pegou a mágica É, meu pai Aleluia 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 É tua mãe, né? Coloca o nome da mãe Aleluia Aleluia Deus o vento Deus o vento Glória a Deus Amém O orgulho Vai ser maior ainda É porque Deus Tá realizando Os meus sonhos Fala, amém Porque Deus sempre tá mal Fala, Deus sempre tá mal Fala, lá no mês de maio Ele vai ser Ele vai ser Eu não duvide Eu não duvide a saio Eu não duvide Deus o amor pra mim Lá dentro do hospital Eu anduia sempre O diabo iria matar Eu não duvide Não iria deixar minha vida Só que quem não chama O diabo não tem capacidade de morrer O diabo não tem através Parabéns Aleluia Aleluia E agora Eu amei Fala, mas Deus vai usar a minha mão na senhora E através das minhas mãos Deus vai te dar força Eu aceito Oh, meu Jesus Ora, ora O Senhor falou pra mim Ora, ora Hoje ele está cenando algo aqui Ora, ora O Senhor falou assim pra mim Já tem passado muita coisa Eu vou te dizer E o Senhor falou assim Quando eu falo muita coisa, filho O Senhor falou assim, muita coisa é só morrer e filho É Mas o Senhor falou assim pra mim A força que eu derramei na briga Eu derramei na briga Por isso que eu derramei na briga O Senhor falou assim pra mim Se prepara Porque é muito grande O que eu vou fazer O diabo não vai impedir Assim diz o Senhor E se ninguém acredita Levará o que eu derramei na briga O Senhor falou assim